Estive no ensino secundário, completei o 11º ano e depois também cheguei à conclusão que não era aquilo que eu gostava e queria aprofundar um pouco mais os conhecimentos, trabalhar um pouco na área que eu gostava e a mecânica, a metalomecânica e a eletromecânica também foi uma parte que me interessa. Dentro da nossa área podemos ter várias sítios profissionais, também temos uma parte teórica de CNC, de automatização, de outras coisas e depois sim temos também a parte da fresa, de torneamento. O que eu gosto muito é ver as peças a nascerem, do nada surgir peças, um bocado de material surgir, ter o acabamento, ter essas partes, ver o mecanismo a crescer, a nascer. Recebemos o apoio também da escola, como do Fundo Social Europeu, POCH e sim, requer muita despesa também para o nosso curso porque estamos a falar com materiais caros.